Salmo 91 Talvez um dos salmos mais conhecidos Haja vista o fato De ele estar aberto em muitas casas Aleluia Só pra você levar esse susto mesmo Tá tudo combinado Passou, depois Agora não dá Vim depois, a gente vê no final do culto, tá? Salmo 91 Quem já foi em uma casa e o Salmo 91 tá aberto? Então você sabe o que eu tô dizendo É um Salmo muito significativo pra nós E o Salmo capítulo 91, versículo 1 Diz assim Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra Do Todo Poderoso Descansará Deixa eu falar de novo Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Todo Poderoso Descansará Igreja Deus tá nos dando um comando profético Nessa noite a você, a sua casa e a sua vida Descanse Descanse no Senhor Descanse no poder dele Descanse nas promessas dele Descanse porque ele é Deus Pai, nós estamos na Tua presença aqui Pra adorar o Teu nome Nós estamos aqui pra Te engrandecer Nós estamos aqui porque Tu és o Rei Sobre as nossas vidas Tudo que nós fazemos vem de Ti Volta pra Ti Por isso nesta hora Santo Espírito Nos visita de forma sobrenatural Que nesse culto nós sejamos de alguma forma Impactados pela Tua Palavra Tomados pelo Teu Senhor Imersos em Tua presença Meu Deus Nos mostra o quão importante é descansarmos em Ti Descansarmos nas Tuas promessas Descansarmos no Seu poder Que nesta hora, meu Deus Toda distração caia por terra Que nesta hora nós nos concentremos E nos foquemos em Ti E que Teu Espírito venha, meu Deus Que aonde houver sede Que aonde houver fome Que aonde houver da Tua presença, meu Deus Nós possamos nos saciar e beber Vem nesta noite Recebe antecipadamente glória Honra, louvor, adoração E essas palmas que são pra Ti Porque nós Te adoramos Meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Amém Aleluia Hoje pela manhã nós falamos sobre confiar em Deus Baseados num texto de Provérbios capítulo 3 Você pode até abrir comigo o versículo 5 Que diz assim Provérbios capítulo 3 Versículo 5 Texto novo aí, data A palavra de Deus diz Confia no Senhor De todo o teu coração Não se estribes Não se apoie No teu próprio entendimento O que Ele está mostrando É que em todos os desafios da vida Nós vamos ou confiar em Deus Ou muitas vezes confiar em nosso próprio entendimento Você certamente Já se preocupou Já entrou em ansiedade Antes de algo grande que ia acontecer na sua vida Antes de uma viagem Antes de um grande negócio ser fechado Antes de uma grande prova na escola Antes de um jogo importante É normal nos preocuparmos É normal nos preocuparmos E às vezes sofrermos por antecipação De algo que nem veio Meu filho menor, por exemplo Se a gente vai para uma viagem Ou se os avós vão vir em casa A gente não pode nem dizer Só tem que dizer na hora Porque se diz antes É uma semana sem dormir É um tempo esperando Que horas é Vai ser agora Já chegou Esse é o momento O futuro nos traz expectativa sempre O que vai ser do amanhã Sempre nos traz expectativa É natural Fomos formados para esperar Para ter expectativa em relação ao futuro Mas a expectativa não pode ser maior Do que a nossa confiança em Deus Do que a nossa segurança em Deus Por isso Deus quer nos dizer Descanse Entenda que descansar não é dormir Descansar não é sentar e não fazer nada Descansar é depositar confiança Depois você vai assistir a pregação desta manhã Depositar confiança é De acordo com o original Ter expectativa e ter ousadia Não ser conduzido pelo medo Quando Deus nos diz Descanse Ele está dizendo Confie Quando Deus diz descanse Ele está dizendo Não tenha medo Tenha tranquilidade De que eu continuo no controle de tudo Descanse Porque eu sou Deus Descanse Porque eu te conduzo Descanse Porque o meu braço forte vai te conduzir Nessa noite Deus vai conduzir os teus passos Tua caminhada Porque Ele é Deus Ele vai te levar para descanso Descanso não só físico Que Deus propõe a você também Mas descanso Por que eu descanso nele? Primeiro porque eu sei Que eu sou conduzido por Ele Quem guia os meus passos É o Senhor Quem guia os teus passos Amanhã é o Senhor Imagine a grande responsabilidade De conduzir um povo Como Moisés tinha Imagina A fé que ele teve De chamar um povo inteiro Para mudar de rotina Para sair do Egito E migrar em direção A terra prometida O que acontece com Moisés Em Êxodo 33 Versículo 13 Leia comigo Ele disse Senhor Se eu achei graça Aos teus olhos Eu te peço Mostre-me Os teus caminhos Para que eu te conheça Calma aí gente Eu estou em Êxodo capítulo 33 Moisés foi chamado Por Deus Em Êxodo capítulo 3 Muita coisa Já aconteceu aí Entenda Ele já viu Maná caiu do céu Ele já viu O mar se abrir Para que ele passe Ele já teve Grandes vitórias Mas mesmo assim Ele disse Senhor Me mostra Os teus caminhos Porque eu quero te conhecer Você está comigo aqui ou não? Diga aleluia Em Deus sempre tem algo mais Deixa eu falar de novo Em Deus sempre tem algo mais Deus sempre vai fazer Algo maior do que você esperar O Moisés tinha visto O mar abrir O fogo descer Todas as pragas do Egito Tinha visto o fogo descer Foi ilícito Mas tinha visto O maná descer do céu Ele já tinha visto Grandes coisas acontecerem Mas ele disse Senhor Eu quero te conhecer Eu quero te conhecer Um pouco mais Eu quero que o Senhor Me mostre os caminhos Para que eu te conheça Para que eu ache graça Aos teus olhos E considere Esta nação É o teu povo E a resposta de Deus A eles No versículo 14 É Eu vou com vocês E olha a promessa Eu te darei descanso Eu te darei descanso Eu estou profetizando Sobre alguém Eu te darei descanso No meio da batalha No meio da luta No meio da guerra Como é bom ouvir de Deus Eu vou te dar descanso Eu vou te dar paz Eu vou te dar tranquilidade Senhor Moisés diz Se o Senhor não for conosco Não nos faça subir daqui Existe um nível mais profundo Existe uma atmosfera nova Que você vai descobrir Descanse 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 Descanso É a mesma palavra hebraica Nuak Que significa Paz Para construir Vocês lembram que eu breguei sobre isso Alguns domingos atrás Descanso é Eu vou te dar tranquilidade No meio da guerra Para que você construa Deus está prometendo a você Descanso Deus vai te levar para lugares de descanso Salmo capítulo 23 Você conhece Salmo 23 Lembra O Senhor é meu pastor Ah muito bem E aí Elas vão pôr na tela Para facilitar talvez O Senhor é meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em pastos verdejantes Guia-me mansamente A águas tranquilas Águas de descanso Ele está fazendo analogia Com o pastor de ovelhas Porque a ovelha natural Se a água está mexendo Ela não vai beber água lá perto Porque ela imagina Que tem um predador ali Tendo e diz Senhor Se tu és o meu pastor Pega na minha mão E me leva Para águas de tranquilidade Deus vai te levar Para águas de descanso Em nome de Jesus Cristo Essa semana Isso vai acontecer sobre você Eu estou me levantando Para afrontar toda a guerra Que tentou tirar a tua paz Toda a luta Que tentou roubar a tua paz Tua tranquilidade Deus está te levando Para águas de descanso Refrigera minha alma Por amor do seu nome Guia-me por veredas da justiça Ele está dizendo Senhor Continua me guiando Me conduz Pelo amor do seu nome Pai Pelo amor do seu nome Me guia Me conduz Eu sou o teu filho Eu vou encontrar descanso Deus vai te levar Descanso É hora de descansar nele Esta semana Eu não sei se Irmãos que me amam Ou que querem ver a minha ruína Estou tentando decidir ainda Me convidaram Para jogar futebol E dez anos depois Eu fui entrar Numa quadra Para jogar bola Meus irmãos Ali nasceu aquela pregação Eu falo Deus me dá descanso Me dá descanso Toda quinta-feira Tem uma galera jogando Depois você procura o pessoal aqui Felipe A galera Se for muita gente Vai ter que alugar O estádio Mas vai lá Se eu estou jogando Saber jogar Não é pré-requisito É só comunhão Fiquei uma semana Até hoje Com algumas partes Do meu corpo Lembrando do jogo Deus quer te levar Para descanso No meio da luta Deus quer te levar Para descanso No meio da guerra O que você está Atravessando hoje Eu estou vendo O descanso de Deus Chegando sobre a tua vida O descanso de Deus Chegando sobre a tua casa A nuvem de Deus Chegando para que você Descanse no meio do teu trabalho Para que você descanse No meio dos teus estudos Deus vai te trazer descanso De novo Descansar não é não fazer nada Descansar é ver a mão potente Deus te trazendo Te conduzindo Para descanso Ao pedir de Moisés É Ah Senhor Então sabe o que eu te peço Eu quero ver a tua glória Eu quero ver a tua presença Ele encontrou a chave Do descanso Que todos nós precisamos Que é a presença de Deus Deus quer te conduzir Para que você Descanse Olha para alguém e diz Vamos descansar Então primeiro Descansa o teu corpo Não agora Se você estiver dormindo Eu vou fazer assim Todo mundo aplaude Mas Descansa o teu corpo Deus vai te dar descanso No teu corpo Deus vai fazer com que você Se acalme Deus vai trazer saúde No teu corpo Se você estava sendo afetado Por enfermidades Deus vai te trazer saúde Em nome de Jesus Cristo Se você viver em uma correria Desenfreada E andando para um lado Para o outro Andando cansado O tempo inteiro Deus vai te dar descanso No corpo Em Marcos capítulo 6 Versículo 38 Deus vai trazer descanso No teu corpo A multidão estava faminta Esperando o alimento Esperando o que comer Em Marcos 6 38 Eles perguntam Quantos pães vocês têm? Nós temos cinco pães E dois peixes O que seria isso Para tantas pessoas Só que A indicação de Jesus É a indicação de todos nós Para aquele que espera Que Deus multiplique A antecipação é Descanse Ele diz no versículo 40 Versículo 39 Perdão Todos sentem-se Em grupos Sobre a grama Descansem Descansem Há momentos que o teu corpo Pode fazer tudo Mas tem momentos que você Descansa em Deus Eles se reclinaram Em grupos de 100 Em grupos de 50 Jesus tomou os pães Abençoou E começou a multiplicar Na frente deles Enquanto Deus vai te trazer Descanso Você vai ver ele Multiplicando Benção sobre a sua vida Benção sobre a sua casa Descansa No Senhor Descansa Ele vai te dar Descanso no corpo Ah, se você está Com alguma enfermidade aqui Eu quero orar agora Em o nome de Jesus Cristo Feche seus olhos Só um instante Ah, se alguma enfermidade Que você está enfrentando agora Eu quero orar Para que esse descanso No corpo venha E para que você receba A cura que vem da parte de Deus Se possível for Põe a mão na área Que está enferma Se não, você não pode colocar Põe a mão sobre o teu coração Assim, ó Ah, em nome de Jesus Cristo Eu profetizo Cura agora Vem com teu descanso Sobre o corpo agora Toca o ventre Ah, meu Deus Em nome de Jesus Cristo Cura por completo Toca as juntas Meu Deus Os ossos Espírito Santo Cura Em nome de Jesus Cristo Que testemunho se levante Do teu agir Do teu poder Do teu sobrenatural Porque tu és um Deus de cura Traz descanso Para os teus filhos Agora Em nome do Senhor Jesus Descansa Marcos capítulo 4 A tempestade era grande O vento era gigantesco As ondas batiam Dentro do barco De modo que o barco Já se enchia Marcos capítulo 4 Versículo 37 E no meio da tempestade Olha o versículo 38 Que Jesus estava fazendo No meio da tempestade Jesus dormia Sobre a almofada Não tem nenhum Outro trecho da Bíblia Que Jesus dorme Ele só estava mostrando O que fazer Na hora da maior guerra Descanse Descanse Deus vai te trazer Descanse no teu corpo Inicialmente Você vai começar a descansar Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus É só a primeira fase Daqui a pouco Eu vou começar a pregar Descansa Quem está cansado aqui Vai descansar No corpo mesmo Isso Deus vai te trazer descanso Senhor Só Deus sabe Descansa Descansa Confia nele Descansa nele Confia no Senhor Descansa nele Ele vai trazer Descansa no teu corpo Mas não só isso Posso começar? Principalmente Descanse A sua Alma Alma Desrespeito A sentimentos Pensamentos E emoções Esse Meu irmão Irmã É o maior desafio Do ser humano Viver sem Preocupações Na alma Viver sem Perder o sono Pensando no amanhã Pensando no que Tem que ser resolvido Viver lutando Com pensamentos De dúvida De incertezas Pensamentos que Roubam a nossa paz Deus Deus Que o descanso Venha Para a alma Salmo 116 Versículo 1 Diz assim Eu amo o Senhor Porque Ele ouve a minha voz Ele ouve a minha súplica Nós temos um Deus Que nos escuta Ele inclina o seu ouvido Para mim Eu vou invocá-lo Enquanto eu viver Laços me cercaram Angústias se apoderaram De mim Eu passei tribulação Passei tristeza Mas eu invoquei o Senhor Dizendo o Senhor Eu te rogo Me livra Tu és compassivo Tu és justo Tu és misericordioso Me guarda Eu estava abatido Me salva Minha alma Volte Ao Descanso O Senhor Já te fez Bem Estão aqui Será que você pode ler o versículo 7 comigo? Eu vou contar até 3 Você lê comigo o versículo 1 1, 2, 3 Vai Muito bem Lê como se você tivesse jantado Já vai pensando na janta Que está te esperando em casa Muito bem 1, 2, 3 Vai A situação do salmista Não tinha mudado ainda Mas ele já está profetizando Alma Descansa O Senhor já te fez bem Você não entendeu? Enquanto eu estou falando aqui Ele está falando para a tua alma Descansa Porque a tua segunda Já está garantida em Deus Tua terça já está garantida em Deus Tua quarta Tua quinta O teu mês que vem O que estava atribulando a tua alma Ele diz Alma Ele dá uma ordem para a alma Volta ao teu repouso Volta a descansar Volta a confiar Porque o Senhor já te fez bem Nós vamos escutar testemunhos Após testemunhos De como o Senhor fez bem a tua alma De como o Senhor fez bem a tua casa Descansa a tua alma Alma Volta ao descanso O Senhor me fez bem Porque O Senhor levou a minha alma da morte Os meus olhos das lágrimas Os meus pés de tropeçar Eu andarei perante o Senhor Na terra dos viventes Descansa a sua alma Salmo 62, versículo 1 Em Deus espera a minha alma Dele vem a minha salvação Ele é a minha rocha Ele é a minha salvação Ele é a minha fortaleza Eu não serei abalado Descansa a tua alma Mateus capítulo 11, versículo 28 Vem a mim Todos que estão cansados Oprimidos Eu vos aliviarei Leva o meu jugo Aprenda de mim Você vai achar descanso Para a tua alma Os teus pensamentos Sentimentos E emoções Vão descansar em Deus Não importa as preocupações As tristezas As inconstâncias Descansa a tua alma No Senhor Porque Ele vai cuidar de você Descansa a tua alma nele Nele E somente nele O Salmo 56, versículo 3 Ele diz assim No dia que eu temer Salmo 53 56, 3 Obrigado No dia que eu temer Eu vou confiar em ti Você vai temer Mas você tem aonde Colocar a tua confiança No dia que eu temer Eu vou confiar em ti No Deus Cujá palavra eu louvo Em Deus Eu ponho a minha confiança Eu não vou ter medo Eu não vou ter medo Olha o Salmo 143, versículo 8 Deus está trazendo descanso Para a tua alma, igreja Me faz ouvir Tua bondade de manhã Você entendeu Como você vai começar De segunda-feira? Satanás Se é que você acorde Com a tua alma aflita Ou que você não consiga Nem dormir Com a tua alma aflita Ele está dizendo De manhã Me faz ver A tua bondade Você vai acordar amanhã Vendo a bondade de Deus Você vai lembrar Desse versículo Amanhã de manhã Você vai imprimir Imprimir é das antiguidades Você vai colocar Na porta da tua geladeira No parabriso No teu carro Você vai colocar No teu post do Instagram Me faz ver A tua bondade De manhã Amanhã de manhã Segunda-feira de manhã Me faz ver Tua bondade de manhã Pois em ti eu confio Deus Me faz saber O caminho que eu tenho que seguir Porque a ti Eu elevo a minha Alma Você entendeu O que ele está dizendo? Eu saio do natural E eu elevo A minha alma Em ti Será que você pode fazer Esse exercício agora Na presença de Deus? Será que você pode Fechar os teus olhos E orar Senhor Senhor eu entrego A minha alma a ti Eu entrego meus sentimentos a ti Eu coloco meus pensamentos Nas tuas mãos Senhor Eu não vou ficar mais abalado Eu não vou ficar mais preocupado Minha alma não vai mais ficar aflita Senhor Me faz saber o caminho Que eu tenho que seguir Amanhã Eu a ti Elevo A minha Alma Eu a ti Elevo A minha Alma Eu a ti Elevo A minha Alma Senhor Versículo 9 Livra-me dos meus inimigos Porque em ti Eu me coloco É o meu refúgio Me ensina a fazer tua vontade Tu és o meu Deus Me guia espírito Por uma terra plana Vivifica-me Sopra a vida em mim Por amor do seu nome Me tira Da tribulação Eu elevo a minha alma a ti Eu elevo a minha alma a ti Não ao medo Não à preocupação A ti Minha alma vai escolher Descansar em ti Põe o versículo 8 na tela de novo Toda amanhã Me mostra o caminho Que eu tenho que seguir Já pensou como a nossa realidade mudaria? Se os teus dias começassem assim? Se você quer chefe de família Pai de família Se você quer esposa Se você quer mãe Que cuida dos teus filhos Se você começasse o dia Senhor Me ensina o caminho Que eu vou seguir Em outras palavras Calibra o meu Waze hoje Que eu saiba pra onde ir Que eu saiba o caminho Pra onde chegar Eu me lembro Quando eu comecei a dirigir Quando eu tinha 18 anos Lá em 1852 Não tinha GPS Em São Paulo Tinha um guia Chamado aqui São as páginas amarelas E pra você achar Um endereço em São Paulo Você tinha que Ver no mapa Mais ou menos Onde você ia Quem não vai fingir idade Sabe do que eu tô falando Que é dessa época aqui Ah, muito bem Muito bem E eu já namorava A pastora Mila E a função dela Era ser a copilota Do rali A gente ia pregar Numa igreja Tocar numa igreja Mila, vem aí Só que São Paulo é tão grande Que não dá pra ter Uma página Não cabe o mapa inteiro Então você tá na página A1 Você tem que Depois da A1 Você junta com a D2 Que junta com a F5 Você vai mudando a página Rapidinho É óbvio que a gente se perdia E é óbvio que a culpa Era dela sempre É óbvio Se você é um homem natural De repente surgiu o GPS Aquele aparelho paralelo Que você colocava no carro ali Paralelo no bom sentido, né? Ou alguns não Você deixava ali Eu me lembro a primeira vez Que minha avó Falecida avó Mulher de Deus Abençoada Entrou no carro Tinha um GPS funcionando Ela falou Filipe Eu falei que foi isso Não é de Deus não Muito cuidado que o inimigo O que tem a ver? Não, isso é um anticristo Sei lá Alguma coisa estranha Esse negócio aí Como que ele sabe onde a gente está? Como que esses caras Sabem onde a gente está? Eu falei Não, vou calma Não teve como explicar pra ela Pra ela era o inimigo Andar sem direção É andar sem GPS Se o Waze parar de funcionar Pra mim Pelo menos pra Mila Eu imagino também Aqui em Curitiba Eu sento na calçada e choro Porque eu não sei andar ainda na cidade Eu sei no máximo o caminho Daqui pra casa Da casa pra escola E pronto Pra ir pra qualquer outro lugar Eu preciso do Waze E há pessoas Que mesmo conhecendo o caminho Põe o Waze Ou põe um GPS Pra entender se tem trânsito Ou não tem Não é isso? Andar sem ouvir a voz do Espírito É andar sem direção No local onde você não conhece Que todas as manhãs Esse seja o teu versículo Salmo 143 Versículo 8 Senhor Me faz ver a tua bondade Logo de manhã Porque eu confio em ti Me mostra o caminho Que eu tenho que seguir Porque minha alma vai ser elevada a ti Eu não vou ficar na preocupação No medo Nas dúvidas Nas opiniões Eu vou elevar minha alma a ti Levante suas mãos aos céus Eu quero profetizar Que a tua manhã vai começar diferente E amanhã Que sei O Espírito Santo vai te visitar Que a tua alma vai ser entregue a Deus Ele vai te apresentar Uma opção tranquila Na sua caminhada Continua colocando a sua esperança no Senhor E descansa nele Descansa no Senhor Todas as manhãs Ele vai te mostrar o caminho Que você tem que seguir Confia nele Todas as manhãs Ele vai te mostrar direções Ele vai te trazer respostas Ele vai te mostrar com quem se associar Com quem não se associar Aonde investir Aonde não investir O que estudar O que deixar de estudar Coloca os teus pensamentos no Senhor Não na circunstância natural Mas no Senhor Confia Fala para quem está do seu lado Confia Falei hoje de manhã Que meu filho de oito anos Há um tempo atrás Adquiriu uma mania De tudo que a gente falava para ele Ele respondia Confia Não num tão bom sentido Falar Filho Fica tranquilo Papai está corrido hoje Mas amanhã a gente consegue sair ali Confia Ele falava Confia Como se fosse Não vai dar certo Não vai acontecer Teve um dia que ele Foi jogar bola Foi brincar Ele falou Pai fica tranquilo Eu vou jogar bola hoje Fica tranquilo Mas logo que eu voltar Eu tomo logo banho E eu vou estudar E vou fazer a tarefa para amanhã Sabe o que eu falei para ele Confia Não dá para confiar no homem Esses dias eu Uns anos atrás Falei para a Mila As crianças começaram De uma intensa pressão Para ganhar um cachorrinho E eu falei Mila Se um dia eu estiver fraco Que você esteja forte E negue Se um dia você enfraquecer Eu vou estar forte para negar Eu não sei o que aconteceu Teve um dia que os dois enfraqueceram Confia Não dá para confiar só no homem Jeremias 17 Fala que maldito é o homem Que confia no homem Vamos ler esse versículo Jeremias 17 Versículo 5 Maldito é o homem Que confia no homem A gente usa esse versículo Na intenção de Falar para alguém Que eu me feri Alguém te traiu Alguém te roubou Alguém te caluniu Você fala Pô maldito é o homem Confia no homem Não é isso que o versículo está dizendo O versículo está dizendo Maldito é aquele que confia Em si Maldito é o homem Que confia no homem Porque o homem muda Um dia quer um cachorro Um dia não quer Um dia mesmo não querendo Tem que querer Amém? Então está sendo uma sessão de cura Mas está tudo bem Estão aqui? Se você olha fotos De 10 anos atrás Já teve essa experiência? Você olha uma foto e fala Meu Deus Como eu saí de casa Com esse figurino Quem me convenceu A usar essa roupa Que estilo era esse? Sabe o que vai acontecer Daqui a 10 anos Quando você olhar a foto de hoje Não vou nem dizer Porque o homem muda A moda muda Tudo muda Você se lembra da minha voz? Mas os meus cabelos Conta de... Não, cessa a mim Tudo muda As estações mudam Mas Deus permanece Para sempre Por isso ele diz Maldito é você Se você confia só em você mesmo Põe Jerimã 17, 5 de novo Maldito é o homem Que confia no homem Porque ele faz da força da carne A sua instrução Ele faz da força da carne A sua força natural E a parte do seu coração A sua alma Está longe do Senhor Ele vai ser como uma árvore Num deserto Não vai ver bem algum chegando Vai morar em lugares secos Numa terra salgada Inhabitada Por isso Confia no Senhor E põe a tua esperança No Senhor É nele que eu confio A minha alma está firmada nele Independente das guerras Que eu enfrente Ele é Deus Ele é Senhor Eu apresento minha confiança Em Deus Antes de eu continuar aqui Eu quero que você faça exercício agora Eu quero que você levante Uma de suas mãos aos céus E você mesmo com Deus Abra os teus lábios E diz Senhor Eu confio em ti Que a cada manhã Eu veja a tua bondade Que a cada manhã Eu veja a tua grandeza Eu me nego a ficar preso Nas preocupações Do tempo presente Do tempo atual Eu me nego a sofrer Por antecipação Por as coisas que estão diante de mim Senhor Eu me apresento diante de ti Colocando a minha confiança Nem em mim Mas em ti Em ti que tudo podes Em ti que tudo fazes Tu és a confiança Que eu preciso Ei Se você confia no Senhor Olha a analogia que ele faz O Salmo 125 Versículo 1 diz assim Os que confiam no Senhor São como monte Sião Não pode ser abalado Permanece Para sempre Vou ler de novo Você dá aleluia Daí eu vou te explicar Os que confiam no Senhor São como monte Sião Não pode ser abalado Permanece Para sempre Sabe onde fica o monte Sião? Não é numa duna Dos lençóis maranhenses Não é em Fortaleza, Ceará Não é nos Alpes Suíços O monte Sião Fica em Jerusalém Israel Um local que já passou Por guerras Em todas as gerações Já foi destruída Reconstruída Destruída de novo Reconstruída de novo Já foi invadida por povos Já ficou sem nação O monte Sião Está ao lado de Jerusalém Sabe o que ele está dizendo? Quem confia no Senhor É como o monte Sião No meio das guerras Permanece No meio das guerras Não se abala Quem descansa no Senhor A guerra está estourando ao lado Mas eu sou como o monte Sião Eu permaneço para sempre Você entendeu do que Deus está te chamando? Você é como o monte Que não se abala No meio das batalhas É no meio das lutas Das batalhas Que você percebe Que pode descansar em Deus Eu sou como o monte Sião Eu não me abalo Eu permaneço para sempre Como os montes estão em volta de Jerusalém Assim o Senhor está ao redor do seu povo De agora e para sempre Deus está cuidando de você Deus vai cuidar de você Há anjos ao teu redor Guardando a tua vida Guardando a tua história Guardando a tua casa Guardando a tua família Descanse Amada igreja Descanse Descansa no teu corpo Descansa na tua alma Porque Ele vai cuidar de você Se você crer Deu um brado ao Senhor E adore-o aqui Tudo bem eu descanso no meu corpo Eu não vou ficar agitado no corpo o tempo inteiro Sem descanso nenhum Porque é ruim ficar cansado o tempo inteiro Eu descanso na minha alma Eu começo amanhã Elevando a minha alma a Deus Mas Tudo Me leva para um só caminho E na verdade é sobre Ele que eu quero pregar Amém? Se você encontrar descanso para o corpo Se você encontrar descanso para a alma Finalmente você vai ter encontrado descanso Para o teu Espírito Que é onde eu quero que você chegue Que é onde eu quero chegar Quando a alma se aquieta Quando o corpo descansa Eu tenho conexão espiritual direta com Deus Eu escuto a voz dEle direta falando para mim Eu posso profetizar sobre você Mas as coisas mais importantes que Deus tem Ele vai falar diretamente nos teus ouvidos Ele vai falar com você Há um rio de revelação sendo liberado sobre a tua vida Deus vai te visitar no turno da noite Deus vai te visitar nas madrugadas Deus vai dar ordem aos seus anjos Para que venham ao teu encontro Você vai ter um encontro espiritual com Deus No Espírito Eu vou descansar nele No Espírito Eu vou me colocar diante de Deus No Espírito E sabe o que é descansar no Espírito? É orar Vou falar de novo Descansar no Espírito É orar E sabe quem estabeleceu o padrão? Jesus Vamos combinar Jesus precisaria orar, gente Ele é Jesus Ele tem acesso direto ao Pai Toda palavra que Ele fala é uma oração Mas Ele buscava descanso para o Espírito E você vai encontrar esse descanso nessa noite Lucas capítulo 6, versículo 12 Jesus se retirou para um monte Afim de orar Deixa eu falar de novo Jesus se retirou para um monte Afim de orar Passou a noite toda em oração Diante de Deus Deus vai te trazer descanso Deus vai te trazer descanso para o Espírito Deixa eu falar de novo Deus vai te trazer descanso para o Espírito E descanso para o Espírito É começar a desenvolver uma vida de oração O descanso vem antes de grandes decisões Estão aqui? Inclusive, deixa eu te dizer Esqueci nos recados Já vou te falar Sexta agora Dia 3 do 8 Não, não é sexta É sábado Dia 3, né? Dia 3 do 8 Que é sábado Nós, homens Da Conectados Vamos para uma vigília Num monte de oração Cadê os homens? Cadê os homens? Então fica atento Às redes sociais Minhas e da igreja A gente vai postar Um ponto de encontro E nós vamos para o monte O monte aqui em Curitiba É top Tem manobrista Pipoqueiro Valet Park Tem tudo Caminho pavimentado Luz Mas nós vamos juntos Como homens Orarmos Tudo bem? Quem está comigo aí? Vai ser sábado agora Cadê o Luiz? Está aqui? Luiz estava aqui de manhã? Para me dar mais informações Daqui a pouco eu leio aqui Mas põe na tua agenda aí Sábado à noite A gente vai se encontrar Para subir no monte Depois as mulheres Vão marcar o dia delas Mas Ó Mas sábado é nós Sábado vamos os homens Daqui a pouco a gente vai divulgar O horário Local de encontro A gente ir junto Jesus foi para o monte orar E por que ele foi orar? Para descansar o Espírito E sabe o que é descansar o Espírito? É acessar Um nível de revelação É acessar Um nível de intimidade É acessar Um nível de presença Que se você tiver agitado Na alma ou no corpo Você não consegue Então separa tudo de Senhor Eu vou buscar a ti Eu vou buscar A tua presença Essa mesma avó Que eu mencionei Ela tinha uma expressão Dizendo Felipe Você precisa ir para o joelho Você precisa orar Você precisa buscar a Deus Mesmo eu já pastor Mesmo eu pregando a palavra Quando eu Entrava em contato com ela No telefone A pergunta direto para ela Felipe Está orando? Está lendo a Bíblia? Me dava sermão Você entrava na casa dela Tinha um cartão de oração Com o nome de todos os netos Os filhos Os bisnetos Porque ela orava todos os dias Ela havia encontrado Um acesso a Deus Um acesso de descanso No Espírito Orando e buscando a Deus Ele vai te dar descanso espiritual Que Olha eu falando uma palavra em inglês Sucede Overseas Será como fala em português Estou chique demais Que sobrepõe Aleluia Que sobrepõe o descanso do corpo O descanso da alma Quando você busca o Espírito Isso vai acima Isso vai além Deus quer te levar A este local Na presença dele Jesus vai orar E por que ele vai orar? Porque ele tinha uma decisão importante Para tomar Porque olha o que acontece Lucas 6 Versículo 12 O Senhor foi para o monte Orar Põe lá para mim Passou a noite toda orando Eu estou falando de Jesus Sabe o que acontece no dia seguinte Versículo 13 No dia seguinte Ao amanhecer Ele chama os discípulos E escolhe 12 Entendeu por que ele foi orar? Porque ele tinha uma decisão importante Ele escolheu os 12 discípulos Ele precisava orar antes Se Jesus antes de uma decisão Orou Jesus Por que nós? Diante das maiores decisões Das nossas vidas Nós vamos orar Deus quer te chamar Para um descanso espiritual Então quero te convidar Como igreja Para que você entre junto comigo Num propósito de oração Estão aqui Para que você ore ao Senhor Todos os dias Para que você comece Tua manhã dizendo Senhor Eu elevo a minha alma a Ti A minha alma está elevada A Deus Em nome de Jesus Cristo A Deus Sabe o que Deus me pediu Nas próximas semanas? Todos os dias Sete horas da manhã Eu vou abrir uma live No meu Instagram Para a gente orar Por trinta minutos Sete da manhã Todos os dias Não vai ficar no ar depois Vai ser só para quem está ao vivo Então aonde você estiver Por uma semana Nós vamos orar E nós vamos começar Lendo o Salmo 143 Senhor Mostra a Tua bondade Nessa manhã Me mostra o caminho Que eu tenho que seguir A Ti Eu levo a minha alma Trinta minutos Você é o dia Que você vai dedicar a Deus Mas você vai ver a diferença Você vai fazer na tua história Está comigo aqui Amanhã Sete horas da manhã Não vai ter culto doméstico a noite Sete da manhã Nós estamos juntos amanhã No Instagram Vamos entrar ali Eu tendo penteado o cabelo ou não Eu vou abrir a live Tudo bem? Para a gente orar junto Entra lá no meu Instagram amanhã Felipe Parente PR Felipe Parente Nós vamos orar junto Durante uma semana Clamando ao Senhor E eu sei que o Teu mês de agosto Vai ser diferente Eu sei que o Teu segundo semestre Vai ser diferente Deus me pediu isso Você vai diante das decisões Você tem que tomar Se apresentar diante de Deus Deus vai te soprar respostas Deus vai te soprar soluções Deus vai te soprar coisas grandes Sobrenaturais Descansa o Teu Espírito nele Jesus foi orar Antes de grandes decisões Ore Antes de grandes coisas Ore Antes de grandes desafios Ore Se apresenta a Deus Para se renovar em oração Jesus Quem ora Se prepara Para enfrentar diversidades O mesmo Jesus Em Mateus capítulo 14 Versículo 23 Quando Ele se despede de todo mundo Jesus subiu ao monte Para orar A parte Sozinho O Jesus O Jesus das multidões Agora está sozinho Orando no monte Isso tem que nos ensinar Porque a oração nos prepara Para enfrentar lutas O barco já estava muito longe da terra Açoitado pelas ondas O vento era contrário Mas no meio da noite Jesus Jesus vem andando Sobre as águas Águas na Bíblia Mar na Bíblia É símbolo de guerra É símbolo de luta Como o mar se abriu No Antigo Testamento Agora Ele está andando Sobre o mar Sobre a dificuldade Porque Ele se preparou Em oração A oração te prepara Para enfrentar lutas Está enfrentando dificuldades Está enfrentando coisas difíceis Se apresenta Diante de Deus Para descansar O teu espírito Ore Busque Clame ao Senhor Porque Ele vai Ele vai intervir Na tua história Vai transformar A tua história E revelações Eu começava indo alto Mas clame Clame A oração Nos leva ao limite De entregar tudo Estão aqui? Na minha infância A gente cantava uma música Na igreja Quando eu falo assim A tecladista Sobre um fio na espinha Eu sei Não vou nem cantar Porque eu não sei Mas a letra Era mais ou menos assim Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus E vai Esta foi a frase Que eu falei Antes do cachorro Chegar em casa Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus Vai Aí o rei falou assim Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Quem sabe dessa música aí? Ah, tem vários Das antiguidades aqui Não temos Segue adiante Não olha para trás Segura Vai Segura na mão de Deus Vai Continua na mão do Senhor Vai Tem esperança nele? Vai A vida de oração A vida de oração nos faz depender Dele Integralmente Dele Muitas vezes seremos pressionados ao extremo Segura na mão do Senhor E vai Vai Lucas capítulo 22 Versículo 39 Jesus saiu Como era o seu costume Então aqui Eu estou no final da caminhada de Jesus na terra Só que esse costume ele sempre teve desde o começo Como era o seu costume Como ele estava acostumado Como era um hábito para ele Ele foi orar no monte Ele foi buscar no monte Ele sabia o segredo de encontrar descanso no Espírito Os discípulos estão com ele E ele diz Orem Orem Para que vocês não entrem em tentação Tentação No original desse grego aqui Não é tentação para pecar É a tentação de ficar fraco É a tentação de duvidar É a tentação de ter medo Quando você está fraco Com medo Desesperançoso A resposta bíblica é Ore Ore Vai descansar o teu Espírito Vai buscar no teu Espírito Ore Busque a Deus Ore Clame ao Senhor Porque o teu Espírito vai se fortalecer Ele diz O que nós vamos passar é duro É difícil Mas ore Quando eu tenho uma vida de descanso no Espírito Agora eu entrego tudo nas mãos de Deus Ele se afasta a um tiro de pedra É interessante as medidas bíblicas Depende de quem arremessava a pedra Mas é longe Mas não é tão longe Ele conseguia ver Os discípulos conseguiam vê-lo E Jesus colocando-se de joelhos Orava Eu estou falando de Jesus Cristo Gente Rendido de joelhos Orando Sabe o que ele estava dizendo? Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura Nas minhas mãos Segura nas mãos de Deus Vai Sabe o que ele estava dizendo? Temer por quê? Se eu estou guardado por um Deus Que nunca perdeu batalhas Por quê? Ele estava buscando descanso no Espírito Nessa noite eu quero te levar para esse descanso Nessa noite o Senhor quer te levar para esse descanso Satanás quer que você acorde amanhã Com todas as dúvidas no teu coração Com todos os meses no teu coração Com todos os pensamentos difíceis no teu coração Descansa Descansa Deixa ele te pegar pela mão e te fazer descansar Deixa ele te levar para o descanso da presença dele E o descanso é descansar o Espírito nele Porque de joelhos Sabe o que ele disse? Senhor, eu fui levado ao meu extremo Se for possível, Pai Afasta de mim o cálice Mas eu estou descansando no Espírito Não é a minha vontade Não é a minha vontade Estou aqui comigo Não é a minha vontade É a tua Não é a minha vontade É a tua Em agonia ele orava mais intensamente Seu suor se tornou como gotas de sangue A primeira gota de sangue que derramou foi ele Que caíam sobre o chão Ele se levantou do oração Voltou e ele fala Agora eu vou cuidar meus discípulos Cada um sapateando de um lado Cheio da glória Cheio do manto Cheio do fogo Eles estavam dormindo de tristeza Estão aqui Não é um sono de cansaço É um sono de opressão na alma Porque a alma estava aflita Eles estavam dormindo de tristeza E talvez você aqui ao som da minha voz Sabe o que é isso Sabe o que dormir com tristeza Sabe o que é dormir com ausência de paz Com ausência de esperança Ele olha e diz Porque vocês estão dormindo Levante-se Levantem-se E orem Levantem-se E orem Levantem-se E orem Levantem-se E orem Para que vocês não entrem em tentação Para que vocês não desistam No meio da caminhada Conectados Deus está nos dando um comando E um mandamento profético Nessa estação Vamos nos levantar para orar Vamos nos levantar para descansar no Espírito Porque Ele vai nos mostrar caminhos Que a gente nem imaginava Coisas profundas que nem imaginávamos Ei, nós não vamos sucumbir a tentação Ao cansaço A dúvida no meio da batalha Porque nós vamos descansar nele Nele Temer porque Se eu estou Guardado por Sim, sim Teu nome é Jeovagire Irás prover de novo Eu creio Temer porque Temer porque Diga a Ele Diga Temer Entrega teu Espírito ao Senhor Fica em pé no seu lugar Levante suas mãos Começa a orar Se eu estou Guardado por Quem nunca perdeu Batalha Seu nome é Seu nome é Seu nome é Jeovagire Irás prover de novo Eu creio em ti Temer porque Vamos, vamos Temer porque Se eu estou Guardado por Quem nunca perdeu Batalha Seu nome é Jeovagire Me irás prover de novo Levante suas mãos Diga, diga Eu não vivo do que Vejo Vivo do que Creio Me irás prover de novo Eu creio em ti A tempestade A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Temer Temer Levante suas mãos Cigal Temer porque Vamos Sim, meu Deus Seu nome é Irás prover de novo Vale pra mim aqui Eu não sei O que você pode Estar atravessando Eu não sei Qual vai ser a luta Que você pode Estar enfrentando agora Mas se eu quero desafiar Eleva tua alma Ao Senhor Pra que você Descanse no teu Espírito agora Esquece quem está A tua direita Esquece quem está A tua esquerda Levante suas mãos Aos céus E descansa no Espírito Descanse no Espírito Declara isso pela fé Porque no Espírito Ele vai te trazer Revelação No Espírito Ele vai te trazer Resposta No Espírito Ele vai te trazer Circunstâncias Que você não tinha Estratégia Que você não tinha Temer porque Vamos igreja Se eu estou Guardado Porque nunca Perdoa Seu nome é Se eu imaginei Desprover de novo Eu não vivo Eu não vivo Diga tempestade A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha Depois de suas mãos Aos céus Usa as tuas palavras Agora Abra os teus lábios Eu quero te ouvir Falando com Deus Fala você com o Senhor Deus eu confio em ti Eu confio em ti Eu elevo a minha alma a ti Acima das circunstâncias Que eu vivo Eu elevo a minha alma a ti Eu confio em ti O futuro da minha casa O futuro da minha família O futuro dos meus filhos Dos meus negócios Do meu ministério Da nossa igreja Ah apresenta o Senhor agora Apresenta o Senhor agora Se você está com algum familiar teu Se você está com alguém ao teu lado Ora com essa pessoa Ora com teu esposo Ora com teu esposo Ora quem está ao seu lado Diz que nós confiamos em ti Com casa como família Nós apresentamos Nossa confiança em Deus O meu futuro está nas tuas mãos Eu descanso Eu elevo a minha alma a ti Eu descanso Eu elevo a minha alma a ti Confio 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 Descanse Põe tua confiança e esperança nele Descansa teu espírito nele agora Desenvolva a vida de oração nele agora Você já orou com alguém Procura outra pessoa que você nem conhece Ora com ela Ora com alguém do teu lado Ora com a família que está do teu lado Ora com alguém que está do teu lado Mostra descanso no espírito Provetiza o descanso espiritual Para quem está do seu lado Senhor como família Nós estamos orando aqui Nós estamos clamando aqui agora Senhor Ah que haja descanso para os teus filhos Que haja descanso para edificar e para construir coisas grandes Ah Espírito de Deus Descanso no corpo Descanso nos pensamentos e na alma Mas descanso no espírito Que haja revelação Amarabasô Tere marabarabasê Tere marabarabasê Tere marabarabasê Tere marabarabasê Tere marabarabasê Tere marabarabasê Tere porquê Se eu estou Guardado por quem nunca Tere batalhas Seu nome é Jeová direto Virás prover de novo Eu creio em ti Vivo do que veio Vivo do que veio Virás prover de novo Vamos igreja Levanta suas mãos E agora A tempestade A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti Teu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Senhor eu profetizo Que os teus filhos Encontrarão descanso Na tua presença E esta será E esta será A semana mais abençoada De nossas vidas De nossas vidas Que os teus filhos Que os teus filhos Virás prover de novo Senhor que os teus filhos Senhor que os teus filhos Senhor que toda preocupação Aleluia Feche os teus filhos Deus teus filhos Estou te vendo Estou te vendo Estou te vendo Te ver com as mãos estendidas É o motivo Dessa reunião acontecer Aleluia Aleluia Se você está com a tua mão estendida Eu vou orar por você agora Pai em nome de Jesus Quantas pessoas estão com as suas mãos Por toda esta casa Recebendo de ti Senhor Aceitação Perdão E amor Porque é assim que o Senhor Nos recebe como filhos E filhas Eu abençoo os teus filhos E filhas agora Senhor Escreve os teus nomes No livro da vida Dá eles vida eterna E os salva por completo Nós te louvamos Agradecemos E como igreja Aplaudimos o teu nome Por essa atitude maravilhosa Que os teus filhos tomam Nesta noite Você que fez essa oração Nós vamos acabar o culto agora Assim que eu acabar o culto Tem um tímido welcome aqui Olha essa galera Eles estão aqui para te receber Se você fez essa oração Passa ali Eles querem fazer uma oração Para você Querem te conduzir Na presença de Deus Seja muito bem vindo Que Deus te abençoe demais Vamos aplaudir o Senhor Por essas vidas Em nome de Jesus Cristo Aleluia Levanta o som bem alto Você vai aprender a descansar em Deus Você vai descansar na presença dele Deus é um Deus grande Essa semana está vindo Descanso para o teu corpo Para a tua alma E para o teu espírito Sete da manhã Todos os dias dessa semana A gente vai se encontrar Com essa base Me mostra a tua bondade Me mostra o caminho Que eu tenho que seguir Que eu leve minha alma a ti Que o amor de Deus Pai Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que a unção majestosa Do Espírito Santo Repouso sobre ti Que você entre no descanso do Senhor E que você escute a promessa Que Ele te diz Eu te darei descanso Dá um abraço Que está do seu lado Vai na paz de Deus Que o amor de Deus Pai Venha sobre ti Que você tenha uma semana abençoada Vai na paz A gente se vê amanhã Sete da manhã No Instagram Deus te abençoe Amém Amém Obrigado.